A nossa equipe de reportagem veio hoje até a escola Naís e Trindade dos Santos, localizada no bairro Matadouro, escola essa que há muito tempo não passa por uma reforma. E atendendo denúncias de moradores, tivemos acesso às dependências do prédio e o que constatamos é que o ambiente escolar não oferece qualidade nenhuma para os alunos. Eu estou aqui há oito anos como gestor da escola e há mais ou menos cinco anos não passou por uma reforma. O que foi feito aqui na escola foi os funcionários se organizar para nós pintarmos o ambiente, deixar um ambiente favorável para os nossos alunos, que são os nossos clientes. E a gente, na medida do possível, a gente pede, a gente faz da melhor forma um ambiente de qualidade. Está certo que a estrutura externa da escola a gente vê que está problema das telhas fora do lugar, mas tudo isso a gente, no longo dos anos, a gente tem notificado a gestão porque a gente precisa do gestor municipal para nos ajudar nesse sentido. Porque só com o recurso que vem do PDDE não tem como, porque é mais ou menos 460 para você curtir a despesa de limpeza, de escritório. E não tem como você fazer. Se não tiver a parceria da prefeitura, a gente fica de mãos atadas. E o que é que nós fazemos quanto gestores? Nós, com nossas mãos, a gente pinta. A gente pinta o ambiente, procura fazer adequação com as variáveis aqui dentro do ambiente da escola. O que a gente percebe também é que praticamente todos os anos, essa escola aqui, ela comporta desabrigados pelas cheias do Rio Mearim. E quando essas pessoas retornam para as suas casas, o que a gente pode notar é que nada é feito depois, nenhuma espécie de reforma. Na realidade, nós, aqui da unidade de ensino, nós somos os primeiros socorros desse bairro. Em toda a problemática do Rio Mearim, aqui na cidade de Pedreiras, o primeiro que presta socorro é nós, da unidade. Infelizmente, depois desse problema, o ano passado a enchente foi muito grande. E com isso, a gente fez um trabalho de desinfecção da escola. Fizemos toda aquela limpeza para poder receber os alunos e ver a pandemia. E com a pandemia foi, assim, uma lacuna de que ficou tudo parado no município. Praticamente não teve reforma. E o que eu posso fazer com a nova gestora? A parceria que ela venha nos ajudar a cuidar desse ambiente. Diretor, eu pude ter acesso às dependências da escola e pude notar que algumas salas de aulas, algumas partes aqui do prédio, não oferecem conforto nenhum para os alunos. Mas, assim, em questão de estrutura como ar-condicionado, o equipamento está em perfeito estado, né? São lavados no tempo certo. A problemática maior é a questão da maquiagem, da pintura. Porque com o passar dos anos, os meninos riscaram a parede e tudo. O que a gente está precisando é fazer essa roupagem para poder receber essa galera de volta aqui na escola.